Fala, galera! Aqui é o Thiago do descontopassagesaereis.com.br, quinta-feira, dia 7 de dezembro de 2023. O tempo tá passando cada dia mais rápido, né, pessoal? Que coisa incrível! E hoje temos promoções incríveis, Gol, Azul e Latam, uma bagatela aí pra você aproveitar no dia de hoje. Fica comigo até o final do vídeo, tem passagem a partir de R$ 350,00, muita coisa boa, muito desconto bom, um dia perfeito, na minha opinião, liquido e nas alturas pra comprar essas promoções. Roda a vinheta! E se você ainda não é inscrito no meu canal do descontopassagesaereis.com.br, ainda se inscreva agora. Todos os dias eu trago aqui em tempo real todas essas promoções, o filé das passagens aéreas promocionais pra você. Comprar passagens aéreas eu sei que não é uma coisa fácil, hoje em dia tem vários lugares onde você pode comprar passagens aéreas. Eu só compro minhas passagens na Capo Viagens porque eu acho muito mais barato e é muito mais em conta do que você comprar diretamente na companhia aérea, tá? A passagem da Capo Viagens pode chegar até 70% mais barato e é por isso que eu sempre tô indicando a Capo que eles trabalham com honestidade, são extremamente atenciosos, né, e os preços deles são ótimos, né, então não tem como falar não, beleza? O site da Capo Viagens é o capoviagens.com.br e é aqui que eu compro minhas passagens, tá, pessoal? E hoje tem várias promoções rolando nesse momento e, claro, eu mastiguei todas elas pra você. Hoje, então, nós temos o Gol Azul Latam, mais promoção, tá? E tem o cupom de desconto também de R$50,00, que é o Passagem 50, tá? Te dá R$50,00 em qualquer passagem nacional ou internacional. Vambora! Hoje nós temos aí Joinville, São Paulo, por R$409,00, muito barato. Vou até clicar nela aqui, que essa promoção tá top. Temos Porto Alegre, Rio de Janeiro, R$458,00, saiu do forno, tá? Belo Horizonte, Buenos Aires, R$1.632,00, tá? São Paulo, Buenos Aires, R$1.599,00. São Paulo, Barcelona, R$2.126,00, barato também. Temos aí São Paulo, Aruba, pessoal, muito barato, Aruba, muito bom, já fui pra lá algumas vezes e foi uma das melhores viagens que eu já fiz, tá? R$1.380,00, muito barato, muito top. São Paulo, Madrid, São Paulo, Recife, São Paulo, Ilha de Santo Andrés também, muito barato. Essas são as melhores promoções que a gente vê hoje, Gol Azul e Latam, tá? Além disso, nós temos promoções pra Buenos Aires, Aos Montes, tá? A capa é muito forte pra viagens pra Buenos Aires, pra América do Sul em geral, Passagens Aéreas Executivas, Estados Unidos, Canadá, não tem erro. A capa é o melhor lugar pra você comprar. Lembrando também que a gente já abriu aqui, né, pra gente pegar o cupom de desconto. Vou te demonstrar como é que funciona, olha só que legal. R$343,00 são as taxas, tudo certinho, sai a R$404,00, né? E aqui, R$404,00, eu vou escolher meu voo, que é da Latam, tá? Joinville, São Paulo, e vou clicar em comprar. Olha a mágica, hein, pessoal? Aqui do lado esquerdo, a primeira coisa que a gente precisa fazer é colocar os nossos dados, o e-mail, tá? Então eu vou colocar tiagodaspassagens, arroba gmail.com, tá? O meu telefone. E aqui em cupom de desconto eu coloco o meu cupomzinho de desconto, que é o Passagem50. Olha só que maravilha. Eu vou ganhar R$50,00 de desconto em qualquer passagem aérea. E essa passagem aérea sai pra mim por R$354,00. Baga a tela total. Isso aqui é bom demais, né? Vamos lá, Thiago Soares. Eu vou colocar meu número de documento aqui, meu CPF, minha data de nascimento. E pronto. Olha só como é que é fácil comprar passagem aéreas hoje. Eu vou clicar em avançar, tá? E basicamente nós temos aqui a tela da... E basicamente nós temos aqui as informações de como vai ser o pagamento. Pode ser o pagamento, pode ser no Pix ou no cartão de crédito, o que for mais interessante pra você. Lembrando que no cartão de crédito tem um juros, sim, tá? Então você pode dividir até 12 vezes, mas tem juros. Eu gosto de pagar no Pix, acho mais fácil, mais prático. Eu abro meu QR Code no banco e boa, já paga lá, tranquilo, tá? A Capo Viagem sempre entra em contato pra você, com você, tá? Através do WhatsApp ou pelo telefone. Isso pra confirmar os dados, ver se tá tudo certinho, pra não ter erro nenhum. E aí eles emitem a passagem. Aí a passagem aérea é emitida basicamente no mesmo dia, tá bom? A Capo tem atendimento 24 horas, tá? No Facebook, Instagram e também no WhatsApp. Esse é o grande diferencial da Capo também, que eu acho que vale a pena, em relação aos outros lugares, tá? Então, se você manda uma mensagem pra eles no WhatsApp, eles te respondem na mesma hora. Olha, nenhuma outra empresa que eu conheço faz esse tipo de coisa. Mas Tiago, você tá falando muito bem na Capo. É tão bom mesmo? É, pode fazer o teste, pode mandar mensagem pra Capo que ela te responde o mais rápido possível, te passa orçamento, te ajuda a escolher passagens aéreas, tá? Isso é uma coisa que ninguém faz também. E o preço é lá embaixo, tá? Muito tranquilo, é o preço mais barato do Brasil, tá? Se você jogar Capo Viagens no Google, vai ver que a empresa tem nota máxima, tá? Anota aí de 4.8 e mais de 2.068 avaliações no Google. Então você pode ficar despreocupado, pode ficar na boa aí, que é golaço a questão da Capo Viagens, tá bom? Eu vou ficando por aqui, pessoal. Espero que você tenha gostado dessa quinta-feira cheia de promoções. As demais promoções vão estar no meu site, tá? Tem muita promoção também, que eu não vou falar aqui, mas que tá no meu site. Muita promoção internacional, nacional, muitos Estados Unidos, Orlando, Argentina aí pra você viajar com preço muito, muito barato, desconto de até 70%. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, tudo de bom pra você. A gente se vê amanhã com mais dicas, tá? Até mais!